o que o povo me pergunta muito aqui é sobre a diária rapaziada o preço da diária aqui é setenta reais tem lugar que é oitenta mas só que tem lugar que é só setenta é barato né mas é o que tem fazer o que né que só é setenta mesmo então tem que agradecer rapaziada já a caixa de pimentão aqui ó nós colhe a dois reais a caixa dois reais a caixa de pimentão, três reais a caixa de tomate e dois reais a caixa de cebola esse aqui é o preço se for para mim escolher eu prefiro na produção, na colheita porque o pimentão desse aqui ó esse pimentão aqui já está meio fraco, se você pegar firme até mais ou menos doze horas você ganha oitenta setenta conto, se brincar até cem aí é melhor do que o cara trabalhar o dia todinho na diária para ganhar setenta, oitenta conto na minha opinião a produção aqui sai melhor o pimentão é desse jeito aqui ó essa essa colheita de hoje está sendo meio fraca porque faz oito dias agora que foi para esse pimentão mas o pimentão está bom porque faz oito dias então praticamente vamos uma cartazinha e o pimentão está desse jeito ó está bom e sobra a diária rapaziada a diária aqui é setenta, oitenta conto é dois reais o pimentão três reais a tomate e dois reais a cebola show de bola viu, é top demais a caixa de pimentão a dois reais se pegar um pimentão desse aqui ó pimentão novo você com disposição você garanta uma semana de serviço em um dia e eu digo e garanto viu um amigo meu que estava aí de prova que era acostumado a ganhar duzentos e cinquenta caixas de pimentão um amigo Naldo, corretor de pimentão ele não deixa a minha palavra cair no chão não e é isso aí para vocês que perguntaram está aí a resposta chama na bota que é o Zé Sala na hora